Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Eu tinha uma coisa errada. Ela não é a melhor coisa da sua vida, porque quer dizer que você a ama. E amar significa ser fraco. E fraqueza significa morte. Eu vou te mostrar. Ah, desculpa. Eu não cheguei a checar a lista de presentes. Uma explosão que vai derrubar esse prédio inteiro fazia parte da lista? Seu noivado e também aquele tiroteio horrível. Sua recuperação milagrosa. Foi tudo um conto de fadas. Camelot em Star City. Obrigada. Mas assim que Camelot morrer, todo mundo vai saber a minha verdade. Que o amor é uma bala no cérebro. Não, não é. Kevlar. Embaixo do smoking, meu guarda-costas insistiu. Qual é o plano pra ser quatro? É uma ótima pergunta. Você não precisa fazer isso. Eu quero. Duas palavras tão usadas em casamentos, não é? Eu quero. Amor verdadeiro. As pessoas precisam ver. Saber como isso é uma piada. Não é. Eu amei dois homens. Na minha vida. Com toda a minha alma. Estão mortos agora. De qualquer jeito, o amor sempre acaba em morte. É por isso que está nos votos. Eu só estou diminuindo o caminho. Amor é morte. Não é. Viu aquelas pessoas lá fora, não foi? Elas estão lá porque o amor é real. Porque o amor é a própria vida. E caso eu morra hoje, não tem problema. Porque eu fui uma dessas pessoas, sortudas o bastante para experimentá-lo. Desde o momento em que ele entrou na minha vida, tudo mudou nela. Eu acabei me tornando uma pessoa que eu nem sabia que eu era capaz de me tornar. Eu me tornei a melhor versão de mim mesma. E isso não teria sido possível sem o amor dele. Nosso amor dá a minha vida significado, dá a minha vida propósito, e traz mais alegrias do que o que pode tirar de nós. E vale a pena viver pra isso. Pra tudo isso. Sabe fazer uma garota acreditar no amor de novo? Sabe você ? Agora feliz. Vamos dar ver o queha. been decido. Eu devido니 dizer Minha, 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 Minha. Lei, filha. Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Minha, Minha, Minha. Você está bem? Estou. Afaste-se, por favor. Por favor, para trás. Vocês dão esperança para o resto de nós. Você está bem? Estou.